Mas vamos lá, vamos saber de movimentação, como é que foi a movimentação, como anda a movimentação na Assembleia Legislativa. Pós-feriadão, não é? Terça-feira, hoje é o dia útil, depois do dia 12 de outubro, também seria dia de sessão plenária na Casa de Leis. Amanda Simeone foi até lá e conferir se teve pauta do dia. Com você, Amanda. Oi, Camila, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a gente no Jornal da Tarde. Bom, eu tô aqui na Assembleia Legislativa e vou te dar um panorama da agenda aqui no Parlamento durante essa semana. Que, na verdade, não vai ser. Vai ser bem parado por aqui. Essa semana não tem sessão. A gente sabe que durante as eleições municipais é comum que os deputados voltem para as suas bases, se envolvam aí nas candidaturas dos municípios, peçam voto para os candidatos a prefeito, até para fazer um meio de campo também para as eleições daqui a dois anos, né, 2022. Faz parte do jogo político essa troca, a gente já sabe, mas é importante que os políticos também, né, que os deputados fiquem atentos às pautas. A gente tem pautas importantes para votar, que é o orçamento anual do ano que vem. O presidente Eduardo Botelho avisou na semana passada que não teria expediente durante essa semana, mas que qualquer projeto de urgência faria uma convocação aos deputados para que retornassem, né, ou então fizessem parte pela sessão remota. Então, para recapitular, não temos sessão programada para essa semana. Na semana passada também foi avisado que o expediente dos servidores da Assembleia seria reduzido de 8 para as 13 horas, em razão do calorão que tem feito aqui nos últimos dias, né, e também a manutenção dos ares condicionados aqui da casa. Bom, é isso. Tudo parado por aqui, Camila.